Loqueta Music, os melhores lançamentos. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai, por cima tu tá demais. Vai, senta pro pai. 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 Vai, senta pro pai.